Quanto mais me diz, por mais me visto Você deve ter visto para viajar ao maio estês Bebê, meu sil, quem vai segurar esse míssil? Fotografei todos os eclipses, o gato esponúvo em cigana Cê não me engana não, papo a vitória tá Dialética, anda no tênis Quanto mais me diz, por mais me visto Você deve ter visto para viajar ao maio estês Bebê, meu sil, quem vai segurar esse míssil? Fotografei todos os eclipses, o gato esponúvo em cigana Cê não me engana não, papo a vitória tá São pontos de pulga no plano infinito Fins e começo, memórias de nicho A fonte da morte, o dia que aparece e não acabar Ver se não se abandona não, ver se pode aparecer Mais, mais, mais